MÚSICA MÚSICA Siauda, seus galerinha do Youtube Eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês Hoje estamos aqui com mais um desafio de futebol Só que eu vou aproveitar uma coisa que o meu amigo lá do Texas trouxe Como assim? Pra quem não sabe, a gente já tá morando aqui nos Estados Unidos Quem vai morar com a gente é o Afri, o Edu, o John e o John Mas só que o John Vlogs, ele não é exatamente de Orlando Que é onde a gente vai morar Ele é do Texas Então ele teve que trazer toda a mudança dele do Texas Aqui pra Orlando E ele usou esse caminhão Então hoje eu vou fazer um desafio de futebol aqui nesse caminhão Mas eu acho que eu já tenho a ideia pro primeiro desafio Esse caminhão aqui Tem a caçamba dele E essa caçamba parece um cara de gol Então já sei Meu primeiro desafio, eu vou tentar chutar uma bola aqui dentro do caminhão Só que Lá de baixo Bom, como que vai funcionar? Eu tenho que acertar direto lá E eu vou ter 5 chances que vão ser essas 5 bolas pra me chutar Let's go Meu Deus do céu, isso foi horrível O primeiro foi de teste, foi horrível Pouco, faltou pouco Mais 3 chances, calma Respira, ó Já tipo o primeiro foi rasteiro O segundo já saiu do chão Acho que agora o terceiro vai com direção e eu acerto o gol Eu falei, não sei nem se eu vou acertar um Vai, 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 vai Boa, moleque Conseguimos uma Pelo menos pra não passar vergonha, eu não vou passar Vou tentar acertar a última agora Vou fazer dois pontinhos Tá ligado? Depois daqueles 3 chutes horríveis Vamos acertar dois bonitos Vai, vai, vai Tá lá, moleque Tá lá Agora eu tô curtindo Primeiro desafio cumprido Vamos para o segundo Let's go Vamos lá Nosso segundo desafio agora vai ser uma cobrança de falta Só que agora a barreira vai ser o quê? O caminhão Mano, eu tô muito, mas muito longe Se liga na distância que eu tô daqui pra chutar Até onde tem um gol lá atrás Que eu vou ter que fazer o gol Você acabou de ver É muito longe Mas muito longe mesmo Velho Eu não sei nem se eu vou fazer esse gol Mas vamos fazer o seguinte Eu quero cumprir esse desafio Porque é uma coisa desafiadora Eu vou tentar fazer esse gol Eu vou ter aqui novamente Minhas cinco chances Pra tentar fazer o gol lá Como eu quero cumprir esse desafio Eu vou tentar um pouco mais Então let's go Eu tô sentindo que provavelmente Eu vou acertar esse caminhão Eu vou quebrar alguma coisa Eu tenho certeza que eu vou quebrar alguma coisa Nossa Eu não sei nem como que eu vou chutar essa bola Eu acho que eu ia quebrar Se fosse um pouquinho mais baixo Eu tinha quebrado alguma coisa Tô vendo que eu vou ter que chutar mais alto ainda Igual o Cristiano Ronaldo agora Tem que pegar embaixo da chuva Ai Eu tô sentindo que alguma coisa Vai quebrar até o final Vamos lá Próximo Ah, mano Olha esse chute Horrível Olha isso Que porcaria Mas já tô acertando a altura Mandei a bola no meio do mato Que horrível Última chance Eu vou ter que mandar tipo Igual que eu mandasse um lançamento Eu vou conseguir isso Vamos lá É agora Beijinho na bola pra acertar Não consegue, né? Muito ruim É agora Vai Acabei de acertar o Mustang Toma cuidado pra não quebrar ele Mas agora já peguei o jeito do chute Vou tentar de novo Water, water Vamos lá, moleque Vou acertar Ah, não A bola fez corpo Pro lado errado Concentra Concentra Você vai acertar Vai, 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 vai Droga Eu ia conseguir Mano, falta direção Falta direção Não, bolinha Também não pode ficar desse jeito, né? Coloca Até se ficar certo Usar a tática do biquinho Pra bola subir e descer Vamos bater bem no bico Ajeitei a bola com carinho Agora ajeitei ela certa Tô sentindo que agora Vamos Vai, 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 vai Tô sentindo que agora Agora tô cansado Eu vou ter que buscar as bolas Fazer o que, né? Mas acertei, moleque Cumpri meu segundo desafio Não vai cumprir todos aqui Não vai ganhar desse caminhão Não vai ganhar desse caminhão Eu confesso que eu tô com medo Eu não sei porque que eu tive essa ideia De jogar a bola aqui em cima do caminhão Eu tô com medo até de cair minha câmera aí Se cair, é morte na certa Então eu vou tentar assim Com chance bem de levinho Bem tranquilo Porque aqui vai dar merda Eu vou tentar colocar minha GoPro Mano, essa GoPro vai cair Não, boli A bola acabou de cair Lá no fundo eu tenho um gol O meu objetivo vai ser Tentar acertar aquele gol Em cinco chances Eu vou ter só cinco chances Nesse daqui Porque eu tô com medo De dar merda aqui em cima do caminhão Vamos começar esse aqui Porque eu também não posso Pegar a distância pra chutar a bola E eu espero acertar de primeira Eu não posso nem tomar a distância Eu tenho que chutar daqui mesmo Eu não tenho coordenação Nenhuma aqui em cima É difícil? Eu prefiro chutar de novo Por cima do caminhão Do que chutar aqui Porque é tudo mole A hora que eu piso o bagulho Faz barulho E a câmera treme Por isso que eu não posso Pegar velocidade Eu tenho que chutar direto Mano, é muito difícil Eu não tenho pontaria daqui em cima Eu tô morrendo de medo Juro que eu achei que isso ia cair Já sei Eu vou chutar daqui De pertinho Ajeita o pé Quase, quase, quase É dali Você não tá ligado Como é ruim chutar daqui de cima Não, para a bola Vou parar assim mesmo Deixa rolando Para o gol Eu acabei de matar a GoPro Mano, eu falo Alguma merda ia dar aqui em cima Mano, eu sou uma ranta Eu acabei de destruir a GoPro Eu espero que ela esteja viva Senão o Edu vai me matar Minha última chance Ah, mano Eu vou acertar, velho Tô com questão de Eu quero mais uma bola Eu acertei todos Eu tenho que acertar o último Não posso sair daqui Se acertar Acertei o primeiro Acertei o segundo Quero acertar o terceiro também Essa bola É que vai entrar dentro do gol Última bolita É agora Vou até tentar pegar um pouquinho De distância Mas acho que isso aqui Não vai dar certo Vai Eu tô querendo matar a GoPro Não, chega Pra encerrar com chave de ouro Essa bola aqui Essa Essa Tática do biquinho Biquinho, você vai me ajudar É gente Eu vou encerrar por aqui Porque esse aqui tá complicado Eu tô com medo de cair daqui Eu não tô conseguindo ter direção Pra acertar a bola Mas é isso Rapaziada Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa o seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Muito importante Muito importante Você se inscrever no canal Pra você receber todas as notificações E não ficar de fora de nenhum vídeo Que eu lanço aqui no canal Beleza? Então é isso Galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Rebenta no like Eu vou indo nessa Um forte abraço Falou Fui Gordo não pode fazer essas coisas É gordice Meu Deus do céu Eu tô amassando tudo Meu Deus Eu vou quebrar o caminhão O caminhão vai me matar Eu tô inteiro